Nenhuma das duas equipes Nenhuma das duas equipes Olha o Jaraguá em boas condições Neto rolou pra trás, vem o chute GOOOOOOOL Bruninho É do Jaraguá Bruninho Lindo balanço Clareou pra Canhota, segura Vai pro fundo, tenta o tapa mais a frente Olha o gíria, batida, não traga! Neto ganhou na boa, legal Tocou mais a frente, belo contra-ataque Olha o pirulito, Johnny! Boa bola, longa, G de cabeça João Neto, sensacional! Contra-ataque agora do Jaraguá Tentativa de passo, olha a chance da finalização GOOOOOOOL De Felipinho! Mais duas grandes defesas O Johnny, jogo fica aberto pro Jaraguá O pato um pouco perdido Enquadra, olha o Jaraguá chegando pra mais um GOOOOOOOL 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 Johnny sai da sua meta Tenta o passe diagonal Se atrapalhou, Ian perdeu Johnny tá fora do GOOOOOOOL 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 Bruninho É do Jaraguá Caiu o Barros Gé Tocou, Cabreúva Pisou, acelerou No G de novo ele rolou Caiu o Barros Chegou batendo GOOOOOOOL É do Pato, é do Pato, é do Pato Aí a pressão do Pato Cabreúva de novo Segura, faz a fita Não bate no fundo Ian, olha o G GOOOOOOOL Do Pato GOOOOOOOL 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 Oh!